Te decifrei no meio dos meus sonhos O superego fez questão de apagar o fim Inconfundive em seus olhos castanhos Lembrando-me que sabe até de mais de mim Meus anseios, meus segredos E até os traumas que eu nunca consegui ver E assim, no estalar de dedos Hipnotizado, te enxerguei no breu E alguma coisa em mim me adormeceu Ouvir a sua voz me entorpecer Inconscientemente eu me fiz seu O índice é o instinto de prazer O ego é o seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer? Mas Freud não sabia dar-me sua metade O mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer